É que eu brotei em São Paulo pra gravar um simples som Falando merdas construtivas, tipo Homer Simpson Já que os brabo tem nome, eu sou Rafael Hudson Eu não sou Vivaldi, mas vou fazer surdo e escutar meu som É que, ontem eu era feio, hoje eu sou MC Daqui a pouco tão me chamando de catra Suggieee! Yuri, vai trair Faz aquele beat sacana pra jogar em Brasa Violento? Nossa, você é foda Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Presta atenção, meu mano Esse é meu direito de ataque MC Fael, vem agora na rima pesada pra fazer o combate Tô prestando atenção que cê é feio Eu nem sei da onde que cê veio Cê vai tentar bater de frente na rima Mas sabe que vai causar devaneio Olha só, presta atenção como é que eu mando na flipada Eu sou carioca de Coparda Você é feio pra cacete Cê é tão fake que sua mãe te alimentava de pingarda Aê! Paga, meu irmão No freestyle agora na continuação Cola comigo no freestyle Que acabo o beat Mas manda em minha adcção Yo! Fechou, fechou Mostra Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata! Mata ele! Joga é combate, meu truta Eu vou fazendo Sabe que aqui na moral É um combate Só que cê vai ver Que o ataque é mortal Ó Como que eu vou mandando Cê falou até que eu sou feio Só que eu nem sou Felipe Red Mas vou causar um devaneio Eu sou feio Eu vou mandando no meu proceder Você é tão feio Cê nasceu Só incubador aéreo de vidro fumê Aê, vou ter que te explicar Como que eu chego mandando um agora Não, sabe de onde eu vim, tenho que raciocinar Não, sabe de onde eu vim Eu vou mostrando no meu proceder Ninguém me conhece, do jeito mais perigoso Você vai conhecer Barulho pros rimas do Fael Renanzin Fael Renanzin Renanzin 1 a 0 Terminou, começa 30 segundos Renanzin Fael Fechou, fechou Então é facção norte, prefiro facção central Vou te explicar do jeito anormal Sabe por que? Sem parte faria Galileu falou que o mundo não é centro, é periferia Aê, eu vou ter que explicar Sabe por que que nessa fita eu vou ter que raciocinar Sabe por que? Isso que é estática Galileu é teoria E eu te mostro nessa prática Aê, vou ter que ir explicando Eu vou te mostrar Que a terra não é plana Mas eu tenho um plano Aê, tiozão Vou ter que ir explicando Como que eu faço Um verso aqui, meu mano Eu posso até ser feio Sem decadência O que ganha é a minha zima Na porra da minha aparência Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Ata N 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 Só que o som central Rap e periferia Sem preconceito Já disse sabotage O rap é o som que vem do gueto Então, presta atenção na volta Atacando no freestyle Pra mostrar que o meu verso é mais insano Cê falou de teoria Presta atenção irmão Que eu vou ter que fazer aqui, minha continuação Presta atenção na teoria Newton, na gratividade Eu sou tipo o Isaac, em teoria da relatividade Então, presta atenção, cê falou também que eu era feio Agora, olha só, não sei da onde tu veio Cê tá se contradizendo, olha só o que você tá dizendo Presta atenção que agora o Fael tá te batendo Ah, presta atenção, MC que nunca viu a perereca Cê acha que cê vai me ganhar igual os morfete careca? Muito bom, esse terceiro foi tipo vilareja de pescadão Um gritou ali, o outro pescou aqui, tá ligado? Terceiro, terceiro Foi um espalhando assim, tá ligado? Pô, mano, quando cê tem que gritar É terceiro Eu expliquei se não fizeram Barulho pra cima, mas do Fael Renanzinho Fael Renanzinho Caralho, agora deu terceiro no grito Cês é foda, hein, mano Porra, tira o papai aí, mano Mas quem ganhou o Fael? Quem começa? Não vi, cê ganhou? Ele vai falar, não, mas você ganhou Família, vamos colaborar, família, mano Se vocês não colaborarem, começa a chover, já perceberam? Se vocês não gritam, começa a chover Aí, ó, falei agora com a Tagaroana, ó Certo? Quem quer terceiro round sanguinário, grito Nunca? O que? Aê? O que? Aê? Quer me ensinar a teoria do rap, é me ensin que escuta Beyoncé Mas eu acho que é show que vem do Brooklyn, mas o rap vem do Bronx Em 1965, eu no freestyle não fui em 67, agora com a sua cara eu brinco Cê disse que eu nunca vi uma perereca Eu vou te mostrar meu truta que eu não sou dreca É tiozão, cê eu sei de cor Por isso mesmo que as coisas que eu faço em off é melhor Presta atenção irmão, cê tá tentando, mas cê não tá mantendo Sua dicção, ó acompanha o verso, adianta o mundo O que conta agora é o terceiro round, não o primeiro e o segundo Cê falou de 1900 sei lá o que Então agora eu vou ter que te responder É isso mesmo, é nesse instante 1997, prazer Black Panther É, aí, presta atenção que agora eu vou ter que chegar no free 1997, eu falo que você é freguês racionais Capítulo 4, versículo 3 É isso mesmo, aqui na caminhada eu vou roubar seu boot Você é mais um homem na estrada Aí tiozão, eu vou mostrar o que já se alimenta É uma estrada de um inferno sangrenta Eu não vou te roubar, sabe por que rapaz? Porque no rap eu tô buscando a fórmula mágica da paz Aí, eu não entende? Eu faço meu freestyle e foda que te surpreende Fórmula mágica da paz, sem patifaria Isso não importa se seu rap não tem magia Aê, por isso que não é Netflix Nossa, eu sou mágico só porque eu vejo as Winx Mano, valeu fora, vai, amassou Barulho pra cima do Fael Barulho pra cima do Renanzinho Fael Renanzinho Barulho pra cima pro Fael Barulho pra cima pro Renanzinho Fael 2x1, obrigado Bate palma pra batalha por favor, família